Fala aí rapaziada, hoje eu tô chegando aqui com mais um vídeo do canal, dessa vez eu tô chegando aqui com um vídeo galera muito foda, desse vídeo aqui é de que? De bike galera E é um vídeo de bike muito da hora mesmo galera, que nós estamos aqui andando, ó, vamos, um vídeo de bike não, é de carro vlog, mas eu vou tá indo ali em nenhum lugar ali pra poder eu pegar um carro Porque pera que pra tá spawnando o carro é uma bosta mesmo, né? Então eu vou lá na casa do... spawnando não, véi, não vou roubar um carro que é vida do crime agora Galera, eu ia lá, eu tava com as minhas amigas, esses deuses jogando aí GTA e é foda-se Vou até lá na casa dele, né véi, tira uma onda lá na casa dele e lá, tô de bicicleta, né galera, não tô lá com o meu carrão lá, né? Tá boa a música Você correndo assim galera, você aumenta uma força do caralho Meteu o louco aqui, ó Pra não tá andando, não vou mandar pro cima da calçada, manda nós ser atropelado qualquer hora, aí eu atropelar alguém Aí, ó, se atropelar alguém tem problema, só sei que eu vou na casa do meu amigo lá, meu parceiro lá Então galera, tamo aqui metendo o louco, então vamos vir aqui, vamos lá na casa do nosso parceiro anjo Já tamo quase chegando lá na casa dele, né? Meteu o louco aqui, subi aqui em cima, nós é louco, nós é louco da cabeça, nós andamos na estrada de bicicleta Cadê, véi? Mal demora pra nós chegar na casa do nosso parceiro lá Ele é maior amigo lá de nós, véi Oxe, eu tava parando ali, tava cansado Cadê, véi? Descer aqui, ó Dou uma pedalada dessa aqui de boa Aqui, ó Aqui, ó Nós voa, caralho Aqui nós já conheço a quebrada toda, então Eita, porra Viado, tá me vendo não, ô caralho Cê é cego? Pronto, galera Chegamos aqui Chegamos aqui na casa do meu amigo Não, nessa não É a de lá, ó Nossa, eu confundo a casa do meu amigo, véi Qual é o cara que confunde a casa do amigo? Cê é louco, cuzão Nossa, olha a gangue de viado Todos os viadinhos ali Os gangue dos viado Cadê, mano? Como é que eu vou passar lá pro outro lado, hein, viado? Caralho, viado Tem que fazer a curva, mano Como é que cês faz isso comigo, caralho? Fazer a curva nessa porra Caralho, quase que eu caio da bicicleta, hein Pinei a bike Essa porra Aqui, ó Chegamos, né Caralho, aqui, porra Chegamos Peraí, isso aqui faz parte da minha casa, né Sei lá da porra, véi Isso aqui Nós temos uma casa aí, é foda, né Cheguei aqui, galera Vou tá deixando minha bike aqui na casa do meu amigo E vou tá roubando aqui um carro Galera, eu tô com essa metralhadora aqui, galera Então, galera Vamos aproveitar, vamos roubar um carro desses Ih, viado Você quer o que na minha casa? Tá pegando fogo, caralho Corre Os cara tá levando o carro pra minha casa, polícia Isso é certo, véi Desce daí, caralho Eita porra Toma aí um dedo do meio, seu viado Caralho, a polícia vai deixar, véi A polícia, cê é louco Bora, perdeu o cachoeira Vamos roubar aqui, seu mulher, logo Essa porra Vamos roubar logo Caralho, viado Tava roubando ali, velho Vem um cara Coisa o bagulho Aí, viado Você é louco, polícia Cê vão me pegar na casa da merda Você daí, caralho Sai daqui, porra Cê é louco Espera, a polícia é uma Porra, eu vou meter o louco aqui Furou o pneu do meu carro Aquela desgraçada, parece Sai daqui, caralho Sai daqui, sai desse carro Sai do carro, porra Tá vendo O polícia tá atrás de eu não, caralho Polícia atrás de eu aqui Vê, cê é foda Meu amigo, tá me dizendo aqui, galera Que os caras tá botando pra roubar Cê é louco, velho Dá nem tempo de você roubar um carro Se o cara já tá na cola E aí, tiozão Desce do carro, piada É meu, porra Aqui, cê é um carro Cê é louco Carrão maroto, viado Oxe Parece que tá todo mundo cronta Eu nesse bagulho Cê é louco, viado Mal peguei o carro Olha ele aí, porra Ainda bem não tem nenhuma queixa, né Ainda bem eu não tenho nenhuma dívida na prisão, né Fazendo nossa vida do crime aqui Roubando os caras Vamos fumar um cigarro do caralho Galera, vida do crime Mas nós só roubamos Nós não fumamos droga Não faz porra de nada Nós só dá umas roubadas E galera Pra dar uma disfarçada aí, galera Vamos tá fazendo o que? Vamos tá dando uma Pintada nessa bosta aqui, né Aí, pintamos essa bosta Mas eu não gostei dessa cor de viado Vem vermelho Vem vermelho Ah, azul ficou foda, hein Inclusão ficou foda Vai estragar As meninas vão pirar Vou botar alguma dentro do carro Se liga Só se liga nisso, galera Só se liga Chega aí, gato Gato, caralho Isso é mal feio Mas eu vou Vou tá acendendo o carro Vou ensinar aí pro moço Como é que você pega uma mina aí Mete dentro Do carro aí, ó Não tô nem conseguindo, caralho Não tá dando Por buzinar o carro Parece que ele não tem buzina Esse caralho E aí, mina Entra aí Tá vendo aí, moço Pai Como é que você faz Pra pegar uma mina aí Agora não faz o que? Nós vai lá no cantinho, galera E nós começa Trac, trac, trac Não, qual é o cantinho? É esse daqui, ó Onde só tá nós aqui, galera Ah, velho Vai me dizer que o carro Que ele vai virar todo Vira, desvira, desvira Ah, viado Não dá nem tempo De eu pegar a mina Ah, se ferramo Corre, deixa a mina se fuder lá De que ela morreu Quem amostra comigo que ela morreu Eu não disse Se se fuder Eu não tarei aqui Pra você aqui Um dedo, ó Hum, 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 hum Hum, hum, hum Você não gosta? Você não gosta? Você não gosta? Caralho Já sei o que é que nós faz Pra polícia não desconfiar, galera Eu vou pegar aqui, ó Vamos falar Vamos fazer Ah, que sono bom, velho Tava ali dormindo Ali Oh, sono bom Galera, nós bota pra arrombar Ih, esse dia tá correndo Só porque a polícia Dá uns tiros ali Você é louco Eu tô ligado Vamos Vamos cá Vamos pegar Um cara ali Vamos pegar Vamos pegar Vamos pegar Vamos pegar Vamos pegar Eita porra A polícia, caralho Tira a arma da mãe Corre, né? Mentária Eita, polícia Vai deixar a polícia A menina tá tirando O meu, viado Bora, perdeu, caralho Põe uma bicicleta, viado Você é louco Você é louco, viado Uma bicicleta, bike Marota, velho Bike muito da hora, velho Cusão Nossa, tá dando aqui Uns graus aqui, ó Ó, ó, ó Ó, ó É o quebra aqui Você é louco Eita, porra Ih, viado, velho Vou nem entrar Nessa casa aqui Eu acho, velho Acho que vai ter gente Aí dentro, velho Você é louco, meus brother, velho Tô aqui com esse capacete Tá aqui gravando Aqui uns motovlog Muito foda Galera, eu vou pesquisar Vou fazer umas pesquisas aí Muito louca Agora, velho Galera, e nós tem um poder aí agora Eu vou mostrar pra vocês O nosso poder Uma vergonha, velho De teletransportar E onde foi que nós entramos? Na onde, na onde, na onde? Na minha casa O que é que nós faz aí? Pega essa TV Nada dos outros, galera Nós pode roubar Na nossa Nós não pode roubar Porra de nada O ruim É isso Caralho Galera Mas nós Então, galera Vamos terminar esse fim Eu vou mostrar pra vocês Minha moto Que eu tenho É de carro vlog Mas eu só vou apresentar Pra vocês Essa daqui, galera É nossa amiga aqui Chamada o que? Chamada o que? Chamada o que? Chamada Nossa É Coisa Como é Nossa Meio Tipo Meio Mas não é Meio Não sei o nome dela Não me esqueci Tô tentando ler ali No bagulho ali Ah, vamos botar o nome dela De Meio Não sei o nome de Samoto Vamos botar de Meio Samo Meio Ou é uma XT660 XT660, galera Ou é a X300 XT660 Essa daqui é, galera Então Nós fazemos Motovlog Lá no meu outro canal Muito Muito da hora mesmo Pra colocar O capacete Aí É muito Foda mesmo, galera 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 E eu vou tá trazendo Muitos Os mods Aí Do GTA Galera Vou tá trazendo Muitos mods Aí, galera Eu vou tá trazendo Um mod Pra poder No Instagram Gravando Gravando No Motovlog Aí E vocês vão gostar Muito desse mod Mesmo Que vocês vão adorar Aí Do meu GTA Aí, galera O meu GTA Galera Não é de PC Nem Nem de Videogame Galera Nem PS2 PS3 O meu O meu canal Aqui É Esse GTA Aqui É do meu celular Galera Pra quem não sabe Galera Se vocês tão querendo Gravar uns vídeos Massa Mesmo Aí E o seu celular É fraco Galera Eu vou tá mostrando Deixando aí Na descrição O link Do aplicativo Do canal Galera Pra você estar baixando Eu sei deixar o link Na descrição Porque eu não gosto De tá deixando Muitos assim Galera Então Eu vou tá deixando Um link Na descrição Galera Então, galera Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sino Notificações Para tá recebendo Todos os meus vídeos Galera E fui